Maria Eu falo e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E meu coração Se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Mimã que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Mimã que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Mãe do Céu 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 Mãe do Céu